O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Na manhã desta segunda-feira, 22 de agosto, uma equipe da Brigada Militar de Barra do Ribeiro recuperou um caminhão Mercedes-Benz L1620. Segundo informações, a guarnição deslocou até a Estrada dos Dias, na localidade do Doradilho, onde encontrou o caminhão que foi roubado no domingo. O veículo foi recolhido e encaminhado à delegacia de polícia de Barra do Ribeiro, que investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto